Olá meus amores, eu acho que a gente poderia começar com um vídeo de comprinhas, porque alegra a nossa vida. Então, na verdade, como eu fiquei todos esses meses, eu acredito 4 meses sem gravar, algumas coisas eu comprei e já fui utilizando, outras eu fui guardando aqui numa sacolinha pra gravar o vídeo pra vocês. Então, eu separei as coisas mais importantes e eu espero que vocês gostem muito desse vídeo de novidades, de comprinhas. E a gente vai começar falando de Maybelline. Essa base daqui é uma base mousse da Maybelline. A minha cor é a Médio 02. Eles não fazem mais no Brasil, eu pelo menos não achei mais no Brasil, perguntei lá na farmácia onde eu costumava comprar as minhas coisinhas da Maybelline e a menina falou também nos quiosques do shopping que não faz mais essa base mousse. Me corrija se eu estiver errada. E eu só encontrei lá fora mesmo no Target e eu sou apaixonada por essa base porque eu tenho uma aberta aqui, não vou abrir se daqui tá fechadinha, pra vocês verem como eu gosto, como eu acho ela super prática. Ela vem assim, ó, é um mousse realmente. E aí eu coloco o pincel, tá aquela hora da pressa, um pincelzinho assim, por exemplo, kabuki como esse daqui. E eu acho super prático, você não suja a mão, não suja nada, vai no mousse e passa. Ele cobre bem, ele é uma base de cobertura leve à média, não é uma base pra cobertura muito pesada. Se você tem muita mancha, talvez não seja legal. Mas de leve à moderada, você consegue fazer uma cobertura bacana. O único ponto negativo dela é que ela transfere um pouquinho. Então, sempre eu passo, apesar de eu passar e ela ficar com uma sensação de pó, eu ainda passo um pozinho assim, bem fininho, um translúcido, só pra dar uma fixada na base mesmo, porque se eu não fizer isso, transfere no celular, transfere quando você vai dar um abraço em alguém, então mancha a roupa da pessoa, então ela transfere um pouquinho. Mas ela é super prática, nota 10 pra essa base aqui da Maybelline. Gente, eu sou muito fã da Color Tattoo da Maybelline, eu tenho várias dessas Color Tattoo 24 horas, eu comprei essa roxinha, na verdade, como eu gosto de fazer aquele olho pretão, a melhor base que não ficar marcando na pálpebra e que dura realmente 24 horas. Eu saio pra um voo de 12 horas, 12 horas e a gente começa a se arrumar com muita antecedência, até eu chegar no hotel. Vamos colocar aí quase, vai, 12, 14, umas 16 horas, às vezes, maquiada. A Color Tattoo é perfeita. Então, a Color Tattoo, pra mim, preta, não sai da minha necessaire. E azul, que eu gosto muito, então eu comprei essa roxinha aqui também. Realmente é uma sombra que não marca na pálpebra, realmente ela dura, é infinitamente, não tem comparação. Até mesmo com a da MAC, essa daqui é melhor, a Color Tattoo da Maybelline. Então, geralmente eu passo ela como base, passo o pozinho da mesma cor em cima. Ah, quero fazer o olho preto? Passa a Color Tattoo preta, uma sombra bem preta, bem pigmentada em cima. E assim vai a cor que você quiser. Ela é realmente maravilhosa. Tá bom? Ah, tem isso daqui também, não testei ainda, deixei aqui pra falar pra vocês, que é o Color Tattoo 24 horas, mas nessa forma de lápis. Eu comprei esse dourado, que é bem lindão, olha. Não sei se vai dar pra ver aí na câmera o brilho dele, muito lindo. Como eu imaginei, como a Color Tattoo nesse potinho aqui é tão maravilhosa, eu imaginei que isso daqui também possa ser talvez até a mesma fórmula. Então, eu só tenho essa cor, vou testar, ainda não usei, pra falar pra vocês se é tão bom quanto o do potinho. Certo? Me rendi, gente, ao delineador da Inglot, cor 77. Isso é super famoso, né, gente? Comprei pela internet, na verdade, comprei no Mercado Livre, porque era difícil pra eu comprar nos Estados Unidos, até encontrar loja, ter que pegar um táxi, ir até a loja e acabar gastando mais do que comprar no Mercado Livre. E, gente, é sim, é um potinho de delineador pequenininha que tá o número 77. Preto, gente! Preto, infinitamente preto, parece um carvão. Aí eu uso com um pincel bem fininho e é maravilhoso, gente. Estou apaixonada por esse delineador, realmente ele é tudo o que as meninas falam, essas blogueiras, as youtubers aí famosas. é o melhor, se eu não quebrei ele, né? Não quebrei, é de plástico, embalagem de plástico. E, gente, ele é bem pretinho, ele desliza com facilidade, ele fica muito lindo delineado, vale muito a pena comprar, eu comprei no Mercado Livre, tá? Outra coisa, agora vamos pra Anaconda, gente. Anaconda Cosméticos é uma marca bem simplesinha, assim, nacional, como Vult, como Dylos, e às vezes a gente não dá muito crédito às nossas marcas nacionais. Mas eu comprei dois batons líquidos, paguei R$19,90 aqui em Jundiaí, não dá pra ver aqui na etiqueta, acho que por causa da luz. Mas paguei R$19,90 em cada batom. Olha esse vermelho, gente, que maravilhoso! É um vermelho... deixa eu ver a cor dele. Carmin Intenso e esse outro é o Rosé. Carmin Intenso e o Rosé. Tem uma cobertura muito legal, vou falar pra vocês que é até melhor que o Dylos, se você tem Dylos Pro, você vai gostar desse Anaconda. Muito legal, também fica confortável na boca, apesar de ser um batom mate, ele não fica craquelando aquela sequidão toda que parece que você tá no deserto. Ana Vult. Pra quem acompanha essa linha aí de batons, né, a Vult também lançou o batom mate no formato de lápis, o que é mais prático pra delinear. E você gira aqui na bundinha dele, não precisa de apontador, ó, você gira aqui e você já tem a quantidade também do batom que você quer. E ele é super mate também, achei lindo. Olha só, essa cor é a cor número 10. Linda! É um vinho bem bonita. Achei muito legal e tem cor da pele também, cor de boca da marca Vult, muito bom. Agora vamos pra L'Oreal, água micelar. Acho que vocês já ouviram, devem estar cansadas, careca de saber, sobre a água micelar. Eu fui resistente pra comprar, porque como vocês já sabem, eu adoro o demaquilante bifásico do Boticário, eu acho que é o que tira todo aquele pretão do meu olho, que eu gosto de passar maquiagem bem preta, e ele tira, ele funciona. Mas, realmente, essa água micelar da L'Oreal, ela tá fazendo o mesmo papel do demaquilante. Ela tira, fica um pouquinho com o algodãozinho em cima dos olhos e ela retira também, funciona muito, muito. E, além de tudo, ela tem cinco pontos positivos, digamos assim. Ela limpa, demaquila, purifica a sua visa e reequilibra a pele. Então, é muito legal, vale a pena investir na água micelar da L'Oreal, que tá todo mundo falando aí, realmente, eu também aprovei. Certo? Mac, deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho sobre a Mac. Eu comprei o Mineralize. da Mac, que é o Soft and Gentle, que todo mundo fala nele. Mudaram as embalagens da Mac, né? Não sei se vocês perceberam. Ela é mais fosquinha em cima, ó, embaixo ela tem um leve brilhozinho e não tem espelho. E é o Soft and Gentle, que é o iluminador mais falado aí. Não sei se vai dar pra ver. Olha como ele é maravilhoso mesmo. Ele é chique, né? Ele não é uma coisa, assim, gritante. Ele é bem fininho, então ele fica lindo, fica lindo pra fotos. É muito lindo, Soft and Gentle, vale muito a pena da Mac. Sem falar que ele dura muito, porque você vai usar só um pouquinho, né? Não usa muito. Comprei um lápis da Mac, porque eu sou meio difícil pra comprar lápis, porque pra mim o melhor lápis é o da L'Oreal, o Intense da L'Oreal, que eu já mostrei pra vocês nos outros vídeos. Mas, tava numa promoção legal em Montevidéu e acabei comprando o pretão aqui da Mac. Deixa eu ver se tem algum nome. Black Ice. Black Ice. E, realmente, ele é macio, ó. Macio, mas ele não é, assim, tão bom quanto o da L'Oreal, o Intense da L'Oreal. Pra mim, ainda é melhor. Mas, ele é um lápis bem macio, bem pretão, bem ok pra deixar o olho preto. Comprei a máscara da Mac também. essa Black Lash, Zoom Fast Black Lash, é o nome da máscara. E vou mostrar pra vocês o pincelzinho. Ela é uma máscara ok, ela não é extraordinária, nada que seja um milagre. eu acho que as máscaras da Benefit, eu acho que são melhores. Mas, ela é bem pretinha, a escovinha é pequenininha, então, consegue pegar os menores cílios que você tem. É uma máscara ok. Comprei um batom também, que é o For Danger. Acabamento mate. que é um vinho. Não sei se tá tão perfeito aí pra vocês olharem como tá. Ele é um vinho com fundo meio rosado. Lindo, gente. Fica lindo. Ele é um mate confortável. Como todos os batons da Mac, mate, são super confortáveis. Então, não é aquele batom que fica craquelando, te incomodando. Realmente, é um batom que vale muito a pena. Quem disse Berenice? Tem algumas coisinhas da Quem Disse Berenice. A máscara da Quem Disse Berenice. Eu comprei essa verdinha aqui, que é a de alongamento, que é a máscara Escândalo. Essa agora, com uma fórmula um pouquinho diferente, que ela é a resistente à água. Resistente à água é isso mesmo. Não é a prova d'água. Ela é resistente à água. E esse pincel, pra mim, ó, meio cônico, que ele é gordinho e vai ficando fininho, depois, pra mim, é o melhor pincel, tá? Ele é melhor até que a máscara da Mac. Eu acho perfeita essa máscara. Deixa o cílio bem alongado, bonito. Muito vale a pena. Comprei da Quem Disse Berenice também, a caneta de sobrancelha, que ela é tipo uma canetinha delineadora, assim, ó, bem fininha. E ele é um marronzinho, ó, bem leve, ó. Tá vendo? É um marronzinho bem sutil. Parece que você tem uma canetinha com pouca carga. É mais ou menos isso. Mas é o que eu tô usando pra preencher as falhas da minha sobrancelha. Eu acho muito válido. Existe essa canetinha da Quem Disse Berenice, que é a delineadora, que ela é marronzinha. Essa aqui você também pode usar pra preencher a sobrancelha, só que ela é mais forte. Então, ela tem um... Deixa eu colocar aqui perto do marrom pra vocês... Olha só a diferença, tá vendo? Ela é mais pigmentada. Dá pra você colocar, principalmente se você for morena, vai ficar bacana. E se você for loira, não pode pesar muito na mão. Tem que colocar um risquinho ali, só naquela falhinha mesmo da sua sobrancelha. Mas existe a específica da Quem Disse Berenice, que ela é um pouquinho mais suave, que eu acho que ok, que vale a pena. Também comprei um lápis de olhos da Quem Disse Berenice preto, ó. Vou colocar do lado do Damac. Ele também é bem pretão, ó. E super macio. Ele é mais macio que o Damac. Esse da Quem Disse Berenice. Eu só não sei se ele escorre, porque... Dois batons da Quem Disse Berenice. Comprei o Malvatim. O Malvatim e o Nudetim. O Malvatim é esse aqui. Ele também tem um acabamento mate, mas meio cetim. Ó. Um acetinado. Mas é lindo essa cor. Eu acho bem bonita. Então, um lilacinho. Malvatim. E o Nudetim, que é esse aqui, ó. Nudetim. Olha que lindão. Lindo, né? Os dois, tanto pra morena quanto pra loira. Ficam bem bonitos. Eu acho que são as cores bem corindas. Essa aqui vale a pena. E comprei duas sombrinhas glitter. Que eu acho linda da Quem Disse Berenice. É a Brancoluz. Vem nesses potinhos aqui, ó. Brancoluz. Deixa eu pegar um pouquinho. Olha isso. Ele é um furta-cor, esse Brancoluz. Então, pra você colocar em cima de uma sombra, assim, na parte bem central da pálpebra, eu acho que vale a pena. Brancoluz e... Nossa, eu tô brilhando, gente. Olha esse aqui. Não sei se vai dar pra ver. Olha o tanto de brilho. Esse é o Brancoluz. E comprei o Dora Luz, que eu acho mais bonito. Esse Dora Luz aqui, ó. Deixa eu pegar aqui da tampinha pra vocês. Olha. Olha que lindo o Dora Luz. Esse aqui a gente pode usar como iluminador. Aqui também. Ele é lindo. Lindo o Dora Luz. Dora Luz é mais bonito. Se você for comprar um só, o Dora Luz é mais bonito. Acho que foi tudo isso que eu tinha pra falar pra vocês, mostrar e matar a saudade de vocês e já começar com o vídeo sobre comprinhas. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem... Se vocês curtiram o vídeo, coloquem um okzinho ali pra eu saber que eu tô no caminho certo. Deixem suas sugestões aqui embaixo no vídeo. E um beijo. E até o próximo. Tchau! 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 Tchau!